Olá galera, hoje estou trazendo mais um vídeo pintando galhinho de 11 horas em pequenos pedacinhos de tecido. Pode pintar nas toalhinhas, também pode costurar em shorts, saia, blusas, fronha. Então, quem quiser saber ou aprender a costurar fácil, clique no link da descrição sobre o curso. Espero que vocês gostem e vamos dar continuidade o galhinho de 11 horas. Eu já dei continuidade essas duas 11 horas e só falta essa daqui. Então, vamos pintar. Eu vou escolher uma cor. Deixa eu ver a cor que eu vou pintar. Vou querer esse rosa já. Vou pegar o pincel fino, número 6. Eu vou pintar aqui, ó. Você vai diretamente nas peças, nas pétalas, sem regra nenhuma. É bem simples. Se você não tem prática, você siga esse passo aqui, esse passo a passo. Espalha, ó. É só puxar a tinta de baixo pra cima, ó. E em seguida, vocês vão contornar com a tinta branca pra dar cor. Então, mais um pouquinho. Tem regra nenhuma. É bem simples. Qualquer pessoa que não tenha costume de pintar, vai pintar essas 11 horas. Vou pegar o branco, com a ponta do pincel, ó. Só de um lado, ó. E faz o contorno aqui em cima. Deixa eu tirar aqui, pra não borrar. E vai virando o pincel. Pouca tinta. Tem muita frescura, não. Tirar o excesso da tinta. Vou virar aqui pra ficar melhor. ó, pra vocês. Aqui no meio, eu vou botar esse escurinho aqui, ó. Bota um pouquinho do branco. E assim, você vai mesclando com o pincel fino. Deixa eu pegar o pincel fino. Com o... Com o branco. Vou mesclar ele com o branco, porque aqui é tão uma corzinha mais escura. Porque a margarida, você escolhe a cor que você quer pra encher os botãozinhos dela, ó. Então, menina, você decora do jeito que vocês quiserem. Pode ser uma tinta clara, uma tinta escura. Margarida é assim. A margarida, ela tem de todas as cores. Precisa muita coisa, não. E ela tem... E ela é toda enfeiteadinha, ela assim, com essas pintinhas. Você já viram como ela é linda? A margarida é assim, toda enfeiteadinha. Agora, eu vou fazer as pétuas... O raminho dela, os galhinhos. Deixa eu escolher essa tinta. O cabinho dela, ó. Vou pegar outro pincel. Vou fazer as folhas. Essa tinta é mais escurinha, que é o verde-oliva. Tirar o excesso e vai fazendo as folhas, ó. Então, menina, é isso aí. É muito fácil de fazer. Não tem dificuldade nenhuma. Por ser... Um galhinho bem simples de pintar. Você pode pintar o seu gosto. Max. Variante már more pela obra. Eu... Eu... Muito cuidado. Muito obrigado. Eu vou gravar aqui, ó... Olha só... Aqui. Vamos fazer o que vou fazer aqui. Então, menina, espero que vocês tenham gostado do pequeno vídeo fácil de pintar. Então, menina, um beijo, até o próximo vídeo com mais novidade de pintura em tecido. Tchau, um beijo, até o próximo vídeo.